O tema desta sessão é a estratégia de marketing. O plano de marketing deve estar alinhado com a estratégia empresarial. Numa primeira fase, deve-se proceder a uma análise da situação atual. Para isso, será útil realizar uma análise SWOT, que permite às empresas fazerem um diagnóstico da situação atual. Porém, antes deve-se perceber quais as envolventes da empresa, tanto em termos da envolvente contextual como transacional. A envolvente contextual ou análise PEST é a envolvente externa da empresa. A globalização tem levado as empresas a atuarem em diferentes contextos político-legais, econômicos, socioculturais e tecnológicos, pois estes variam muito de país para país e devem ser levados em conta na estratégia da empresa. Já a envolvente transacional está relacionada diretamente com a empresa, pois são os seus clientes, concorrentes, fornecedores e a comunidade. A análise das envolventes antecede e facilita a análise SWOT. A matriz SWOT tem quatro blocos, os pontos fortes ou strengths, os pontos fracos ou weaknesses, oportunidades ou opportunities e ameaças ou threats. Os pontos fortes e fracos são decorrentes de uma análise interna da empresa. Quais são as forças? Quais são os pontos mais fáceis de serem criticados? Por exemplo, no caso de um fabricante de coletor solar para aquecimento das águas em Portugal, podemos ter como pontos fortes ser um produto sustentável, com baixos custos de manutenção e um payback para o cliente de cinco anos. Já os pontos fracos poderão ser o baixo rendimento, os preços elevados e o fato de ser esteticamente feio. As oportunidades e ameaças referem-se à envolvente externa da empresa. No caso do exemplo anterior do fabricante de coletor solar em Portugal, como oportunidades, pode-se mencionar a legislação favorável que tornou obrigatória as Clintex e, consequentemente, a sua instalação em casas novas. O atual crescimento econômico, o aumento da construção, a maior consciência ambiental e o fato de Portugal ser um país ensolarado. Como ameaças, pode-se mencionar a existência de concorrentes diretos, que são outros fabricantes de coletores solares e fabricantes de substitutos próximos, como as bombas de calor ou outras tecnologias Clintex. Diante da revolução digital, a globalização e a preocupação mundial crescente com a sustentabilidade, as estratégias são radicalmente diferentes em relação ao que era feito no passado. A visão e a missão da empresa são um elemento-chave na definição da estratégia a ser seguida. A visão consiste na definição das intenções para o futuro, direcionadas a todos, tendo em vista a excelência. A Unilever, proprietária da Dove, Ben & Jerry e Nor, tem como visão A missão é mais prática e deixa explícitas as orientações globais e o que deve ser feito em termos estratégicos. Por exemplo, no caso da Google, temos Em relação aos objetivos, esses permitem definir, quantificar e calendarizar o que deve ser feito. Por exemplo, os objetivos financeiros podem ser lucratividade, retorno do investimento, enquanto que os objetivos de marketing podem ser cota de mercado. O novo marketing das empresas deve ter em conta três grandes revoluções da atualidade, a globalização, a revolução digital e a sustentabilidade. Há alguns anos atrás, marcas como Yahoo, Blockbuster, Barnes & Nobles, cadeia de livraria nos Estados Unidos e MySpace eram consideradas líderes nas suas indústrias e admiradas por tal. Porém, hoje, são marcas completamente ultrapassadas pelo Google, Netflix, Amazon e Facebook, lutando para sobreviver. Mas o que é o marketing? Marketing e atividade, o conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral. Quando a Nintendo desenhou o sistema de jogos Wii, quando a Apple lançou o iPad e quando a Toyota lançou um carro híbrido, todas essas empresas foram inundadas com pedidos de clientes para comprarem o produto. E por quê? Por desenharem o produto correto, baseado em uma análise cuidadosa da procura e das preferências dos consumidores, da concorrência e dos fatores externos. As empresas procuram responder às necessidades e vontades dos consumidores, através de uma proposta de valor que consiste num conjunto de benefícios que satisfazem as necessidades e vontades. Para perceber melhor quais as necessidades e vontades dos consumidores, torna-se interessante segmentar o mercado. Porém, o que é segmentação de mercado? Essa consiste no processo de divisão do mercado em diferentes segmentos. Esses segmentos são subgrupos com características comuns em termos de necessidades e vontades e capacidades de compra. Os critérios de segmentação do mercado nos mercados business to consumer podem ser psicodemográficos, como a idade, o gênero, a religião, a personalidade e estilo de vida, entre outros. Geográficos, como a localização e o clima. Sociais e econômicos, como o rendimento. Pode-se usar mais de um critério para definir um segmento. No caso dos mercados business to business, os critérios de segmentação podem ser a atividade econômica, a dimensão, localização geográfica, situação financeira, desenvolvimento tecnológico, anos de existência, entre outros. O mercado-alvo consiste no segmento específico que se pretende trabalhar em termos de clientes, ou seja, quais as características do cliente ideal. Quando não há segmentação, temos o chamado mass market. Neste caso, procura-se criar valor para todo o mercado, que pode ser menos eficaz. A definição do mercado-alvo permite que se tenha uma maior probabilidade de se atender às necessidades do cliente e, consequentemente, de que ele compre o produto. O posicionamento estratégico consiste em se definir como se pretende que o produto ou serviço seja visto junto ao seu mercado-alvo, em termos dos benefícios principais que oferece. Por exemplo, o mercado-alvo do carro Volvo são clientes que valorizam e colocam a segurança em primeiro lugar. O posicionamento estratégico da Volvo é como sendo o carro mais seguro que se pode comprar. Já o posicionamento estratégico da Porsche é de um carro para os que sentem prazer e emoção na condução e que querem marcar a diferença sobre as quatro rodas. Após selecionar o mercado-alvo, é necessário delinear um plano para vender e criar relações de longo prazo com os clientes através do marketing mix. O marketing mix ou política dos quatro P's traduz o plano de marketing para a prática e consiste no produto, preço, ponto de venda ou distribuição, promoção ou comunicação. Vamos então examinar cada um dos P's do marketing mix. O produto-serviço refere-se a todas as suas características, incluindo embalagem, performance, satisfação do cliente, qualidade técnica, originalidade, o atendimento pós-venda, garantias, entre outros. A marca também faz parte do produto e deve ser distintiva, credível e fácil de reter na memória. Deve ser legal, transcultural, podendo ser nome de pessoas, aglutinação de palavras ou inventadas. O preço é a segunda variável do marketing mix. A definição do preço de um produto ou serviço deve levar em conta três variáveis. O custo unitário de produção, os preços praticados pela concorrência e o valor percebido pelo cliente. O custo de produção é o menos importante na definição dos preços, apesar de ser decisivo para o cálculo da lucratividade. A segunda variável que deve ser levada em conta na definição do preço são os preços praticados pela concorrência. E a terceira e mais importante variável é o valor percebido pelo cliente. Quanto maior o benefício percebido pelo cliente, maior poderá ser o preço praticado, pois o cliente estará disposto a pagar mais. Aqui temos o caso dos computadores Apple. O preço é definido pelo valor percebido, sendo mais caro que os restantes computadores, pois é visto como tendo um maior valor em termos de qualidade, design e também como sendo um símbolo de status. As estratégias de preço mais usadas são três. Penetração no mercado, desnatação e competitiva. A estratégia de penetração no mercado consiste em praticar descontos num primeiro momento, de forma a estimular o consumo. Por exemplo, a Netflix oferece o primeiro mês gratuito para fidelizar o cliente. Já no caso de desnatação do mercado, o preço inicial é elevado para se recuperar os custos, baixando depois. Isso é o que acontece com a maioria das marcas de computador. Nos primeiros meses, os preços são elevados. Seis meses depois, quando é lançado um novo modelo, o preço do modelo anterior cai. Por fim, há a estratégia de alinhamento de preços com a concorrência. Por exemplo, a Toshiba e a HP praticam preços muito similares para modelos similares. O terceiro P do Marketing Mix é o ponto de venda ou canais de distribuição. Os canais de distribuição têm a função de mostrar, vender ou entregar o produto ao cliente. Uma organização pode escolher contatar os seus clientes através de canais próprios, através de canais de parceiros ou através de uma mistura dos dois. Os canais de parceiros resultam em margens mais baixas, mas permitem que uma organização expanda sua área de ação e se beneficie dos pontos fortes dos parceiros. Os canais próprios têm margens mais altas, mas podem ser onerosos de se instalar e operar. O ideal é encontrar o equilíbrio entre os vários canais, de forma a criar uma boa experiência para o cliente. A comunicação é o quarto P do Marketing Mix. É responsável por entregar e receber informações do mercado-alvo. O mix da comunicação é formado pela publicidade, promoções, relações públicas e força de vendas. No caso do mercado de bens e serviços organizacionais ou B2B, a importância do mix consiste em força de vendas, relações públicas, promoções e publicidade. Já nos mercados business to consumer, a ordem se inverte, sendo mais importante a publicidade, seguida das promoções, relações públicas e força de vendas. Na comunicação, a mídia digital tem desempenhado um papel cada vez mais importante, permitindo a algumas empresas, como é o caso da Chipotle, uma cadeia de fast-food americana, a reduzirem as despesas pagas com mídia. Hoje, a Chipotle possui mais de 1,6 milhão de lojas e mais de 1,7 milhões de fãs em social mídia, mas gasta quase nada nos meios tradicionais. Em vez disso, a Chipotle envolve os clientes através do Facebook, Twitter, entre outros, por meio de uma estratégia digital, Food with Integrity, que se centra no que a empresa vende e de onde vem. Obrigado. 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 Obrigado.